Gestão de conflitos. Você já teve algum conflito aí nos seus relacionamentos? Na sua carreira? Com as pessoas que trabalham com você? E na sua família? Esse é o tema do episódio de hoje. Como é que você faz essa gestão de conflitos? Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com o tema que você pediu. Como é que a gente gerencia os conflitos que nós temos nos nossos relacionamentos? Então, se por acaso é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se, clica no sininho porque esse canal aqui, ele é feito para você. Quem manda aqui é você. Tem um monte de conteúdo sobre carreira, desenvolvimento pessoal, autoestima, comunicação, relacionamento. Esse é o canal certo para você. Mas vamos lá. As pessoas pediram nos comentários para eu falar sobre gestão de conflitos e eu vou contar para você duas técnicas que eu uso muito nas minhas mentorias, que eu uso muito nos meus treinamentos corporativos, onde a gente pode melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos e da nossa vida, obviamente, fazendo essa gestão de conflitos. E quer saber? A segunda técnica, ela é tão simples e altamente poderosa que se você aplicar agora, vai fazer a diferença na sua vida. Técnica número um. Saiba, tenha a convicção de que você é único e não há ninguém nesse mundão de meu Deus igual a você. Quando você entende a diversidade do ser humano, isso traz muito mais tranquilidade para você lidar com os conflitos. Nem a sua mãe, aquela que te pôs no mundo, peça igual a você. Você tem irmãos? Irmãs? Eu tenho três. Inclusive, eu sou a caçula, eu sou a quarta filha. E lá em casa, quatro filhos, mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, nós somos completamente diferentes uns dos outros. Saiba, entenda que as pessoas são diferentes. E não é porque elas são diferentes que tem certo e tem errado. Toda vez que você se esquecer dessa diversidade do ser humano, muito provavelmente você vai sofrer. Falando em sofrimento, esse canal aqui é para te ajudar a não sofrer e a ser feliz. Então, já deixa o seu like aqui, porque isso super ajuda esse canal a crescer e a atingir mais e mais e mais pessoas. Técnica número dois. Ao se comunicar com as pessoas, lembrando que elas são diferentes, busque gerar conexão com cada uma delas. Só que o que gera conexão com uma pessoa não é o que gera conexão com a outra. Então, você vai precisar exercer a empatia. Empatia é a habilidade de você se colocar no lugar da outra pessoa. Falar, ver, ouvir e sentir o que a outra pessoa está vendo, ouvindo e sentindo. E mais, detalhe, sem julgar. Toda vez que você exerce o músculo da empatia, você fortalece os seus relacionamentos. E mesmo, mesmo que nós sejamos pessoas completamente diferentes, hoje, no dia que eu estou gravando esse episódio para você, nós somos em mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Praticamente 8 bilhões de pessoas, completamente diferente. Mas, se você exercitar o músculo da empatia, você vai gerar conexão e vai gerenciar muito melhor todos os conflitos. E aí, eu tenho uma pergunta para você. Esse conteúdo agregou valor na sua vida? Já deixa aí nos comentários, hashtag valor do mais. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!